Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos no bairro São José com produtos sem nota fiscal. Segundo a Polícia Militar, os rapazes têm as mesmas características vistas nas imagens de segurança de um mercado que foi arrombado durante a madrugada desta terça-feira no bairro Jardim Itália. De acordo com o cabo da Polícia Militar, Fernando Souza, as imagens do Circuito Interno de Segurança do Mercado mostraram que o arrombamento no Jardim Itália foi praticada por quatro criminosos. Com base nas características de tom de pele e vestimentas, os militares encontraram dois suspeitos no bairro São José. No bairro São José foram verificados dois adolescentes e dois jovens com as mesmas características que adentraram ao supermercado. De imediato foi feita a abordagem e a revista. Com um deles foi encontrada uma quantidade de pasta base, uma pedra que vocês puderam gravar que é até grande. Por consumo próprio é muita coisa. Verifica-se que provavelmente ia se fazer o tráfico de drogas com esse entorpecente. Inclusive foi encontrado valores com ele. E com outro cidadão foi encontrado esse par de calçado, provavelmente levado de alguma residência que tenham passado por ali na casa de mediações. Além de uma bicicleta que a gente nota que demanda um grande valor em cima dela. Os produtos foram levados à delegacia para serem devolvidos aos supostos proprietários, assim como os suspeitos que estão à disposição da justiça.